Vão começar a receber a revista regularmente a partir de setembro, atenciosamente, pronto. Isso aí é um e-mail que a pessoa lê, satisfeita. Eu tenho certeza, a pessoa recebe um e-mail desse, que e-mail bem escrito, satisfeito. Não precisa daquele blá-blá-blá, aquela prolixidade e nada. Até porque a pessoa recebe muitos e-mails durante o dia. Eu dei uma aula na Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, e eles passavam o dia lendo, a assessoria jurídica é justamente para isso, para ler e responder a e-mails. Ele recebeu mais de 40 e-mails por dia. O trabalho é justamente baseado em e-mail. Então, como é que a pessoa que lê 40 e-mails por dia vai conseguir decifrar, raciocinar e responder quando a pessoa começa com muita prolixidade, muita palavra rebuscada, totalmente sem sentido. Então, quanto mais simples, melhor. Simples e certo. É o ideal, né? Agora, aqui é a atividade para vocês fazerem, né? Elaborar o e-mail comercial para a empresa Bons Negócios. Aqui sai o Negógios. É Negógios, minha gente. Em vez desse G, eu sei, pelo amor de Jesus Cristo. Elaborar o e-mail. Depois da aula de português tão bem dada, mudaste a parte, vi um erro desse. Negógios. É demais, né, Billy? Mas vamos lá. Endereçada ao doutor José Carlos Pontes de Freitas, diretor comercial, tratando da renovação do contrato de fornecimento de peças automotivas, que tem prazo máximo de vigência para o dia 25 do próximo mês. Pronto. Aí vocês estão com a faca e o queijo na mão. Todas essas dicas vão elaborar o e-mail comercial. E aí, pra quê? Tratando da renovação do contrato de fornecimento. Tá certo? E o prazo de vigência, 25 do próximo mês. Ou seja, de hoje ao mês. Agora, vocês têm que mandar para quinta-feira, não é? No chat. O próximo slide. Pronto. Billy está ali me dando uma dica. Próxima slide. Data máxima para o envio da atividade. 1 de C, 2010, às 12 horas. E o envio de arquivo único em Word. Documento docx. Olha, deixa eu dizer logo uma coisa aqui. Às 12 horas. Pelo amor de Deus. A abreviatura de horas é H minúsculo sem ponto. Não existe abreviatura HS com ponto ou sem ponto. E HRS com ponto ou sem ponto. Repito. Muitos lugares vocês passam, tem assim. Aberto das 10 às 13, não vamos dizer, 19 horas. HS. Errado. HRS. Errado. Tudo errado. A única abreviatura que permite na gramática normativa da palavra hora é H minúsculo sem ponto. Mas outra não. Por favor. Essa é uma dica. A dica que eu comecei a aula com incesto. Obesa e obeso. Não esse negócio de dizer, se admite, obeso, obeso. Errado. Qual foi a outra que eu falei? A nível de horrível. Teja e seja. Outra que se diz muito. Para mim. Para me levar. Para me fazer. Pelo amor de Deus. Para mim. Eu digo sempre assim. Me recebe tudo. Não dá nada. Ou seja. Este slide é para mim. Pronto. Agora. Se eu botar um verbo no infinitivo. Vamos dizer o verbo levar. Eu vou dizer. Este slide é para eu levar para casa. Entenderam? Para mim. Ponto. Este presente. Esta caixa de óculos aqui. Que eu estou aqui na mão. É para mim. Pronto. Agora. Esta caixa de óculos é para eu colocar meu óculos dentro. Óculos. Sempre vai lá no plural, inclusive. Meus óculos. Certo? São certas coisas que a gente tem que dizer nas aulas. Para as pessoas, às vezes, começam a ouvir o dia a dia. E vão começar a incorporar o vocabulário. Coisas tão erradas. Essa de para mim fazer. Para me levar. Para me ficar. Para me ir. Tudo errado, minha gente. É para eu. Só quem faz tudo isso sou eu. Mais ninguém. Eu levar. Para eu levar. Para eu ficar. Para eu ir. Agora. Se você vai dizer para mim. Você vai finalizar a frase. Para mim. Ponto. Mais nada. Quer ver outra que está se usando muito no Brasil também. Não sei por quê. Menas. Menas não existe. É um advérbio. E advérbio na língua portuguesa é classificado como uma palavra invariável. Mesmo se você tenha junto um substantivo no feminino, você vai usar menos. Por exemplo, hoje tem menos pessoas do que ontem. Pessoas é o quê? Um substantivo no plural. E está no feminino. Mas a palavra é menos. E não menos pessoas. Quer ver outra? Hoje tem menos cadeiras do que ontem. Hoje tem menos flores. Qualquer coisa vai ser menos. Nunca, por favor, usem menas. Menas não existe. De jeito nenhum. E outra, uma também que eu me lembrei agora. A nível de, outra. Quer ver? Fora para mim. São os pecados da língua que eu chamo. Quer ver outro pecado? Houveram. Não existe. Houveram. É houve. Mesmo que venha junto uma palavra no plural. É houve. Houve festas. Houve reuniões. Havia muita gente. Havia pessoas. Não é haviam. Nunca este verbo vai poder aparecer. No ou na. Terceira pessoa do plural. E sim, sempre na terceira pessoa do singular. Então, você vai assistir a uma conferência. O homem, o orador começa. Houveram muitos problemas. Houveram. Não houveram nada. Houve muitos problemas. Houve festas. Houve reuniões. Sempre. Então, são pecados que a gente começa a ouvir. Até porque a mídia. A gente começa a ver televisão. Assistir a televisões. E aí, até às vezes mesmo em jornais. As pessoas falam errado. Isso vai incorporando. Você daqui a pouco está falando sem sentir. Errado. Então, por favor. Qualquer dúvida. Qualquer pergunta. Qualquer coisa que queiram saber. Eu sou uma vibradora da língua portuguesa. Passo a vida o dia inteiro. Vendo onde eu chego. Corrigindo. Olhando. Vendo se está tudo ok. Qualquer coisa que queiram. Por favor. Podem dispor da professora Cláudia Suassuna. Obrigada por esta aula. Foi um prazer estar com vocês. Muitíssimo obrigado. E qualquer dúvida. Podem falar. Quinta-feira estarei no chat. Das 19h às 20h30 horas. Quinta-feira agora. Depois de amanhã. Para responder qualquer dúvida. Eventualmente também. Se quiserem. Ou no outro horário. Esse é o horário certo. Fixo. Qualquer outra hora. Se quiserem. Meu e-mail. Meus telefones. Podem ligar à vontade. Que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigada. E boa tarde, Billy. Muito obrigada. Boa tarde, Tatiana. E muito obrigada. Boa tarde, professora. Obrigada a todos pela participação. Tenha uma ótima semana. Um ótimo final de semana. E até a próxima aula. Você sonha em conquistar seu espaço profissional. Não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax. Porque o mercado quer técnicos. Etebrax. 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 Etebrax.